Por conta do surgimento das manchas de óleo nas praias do litoral baiano, a população se sente amedrontada em consumir frutos do mar. E aqui em Lauro de Freitas, os pescadores da colônia de Buraquinho já sentem a diferença nas vendas. Quarta, quinta e sexta, nós temos um movimento muito bom aqui. Hoje, como vocês estão vendo aí, pode olhar, não tem ninguém, todo mundo assustado. Por sinal, tem peixe fresco chegando agora, a senhora quer ver o peixe? Chegou agora, caçonete. Enquanto tem aqui, tem pescado, chegou todo agora e não tem nem comércio. Todo pescado agora, fresquinho. Pegado agora, chegou cavalo, pescada branca e o comércio está assim, dessa maneira. Peixe todo fresco. Hoje, realmente, se o peixe chegar aqui com dez minutos, o peixe vai embora. Hoje está todo aqui. Mostra o peixe, está vendo? Não tem nada, não temos nada. A população pode vir pegar o peixe na praia de Buraquinho, na colônia 157, que o peixe, eu garanto. Ainda segundo o Cláudio Pescador, a situação do rio não é grave e a população pode voltar a consumir peixes e frutos do mar tranquilamente. Nós não tivemos ainda esse excesso de óleo dentro do rio. Eu fico triste com essa situação, prejudicando o pescador. Nós estamos aqui sem vender, o pessoal assustado, sem poder vir comprar nosso pescado e o pescador sofre. Nós não sabemos nem para quem recorrer mais. No momento, só isso que eu tenho a dizer. Eu queria que o público, sei lá quem for, se eu olhasse mais para o pescador de Buraquinho. Saber que em Buraquinho existe pescador e sofredor que necessita e precisa da pesca. Precisa vender para botar o pão de cada dia nas nossas mesas também, que está faltando. Música 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 Música